E no mês da mulher, o Sistema Guanaré de Comunicação faz uma homenagem especial às personalidades que se destacam também entre as mulheres, ou seja, destacando aquelas mulheres que estão dando um passo à frente, estão sendo empreendedoras na sua vida, na sua carreira profissional. E hoje nós estamos aqui com Rosiane Costa, que é a inspetora da Guarda Municipal, comandante da Guarda Municipal, mas tem algumas curiosidades aqui que você não sabe sobre a comandante da Guarda, a atual comandante da Guarda. Ela já foi vendedora, você sabia disso? Ela já foi também recenseadora, professora, e a gente quer saber, antes de chegar à Guarda Municipal, vocês têm uma trajetória aí, né? A gente tem uma trajetória de muito estudo, para chegar aqui não foi fácil, e muito foco. Para a gente chegar aqui, a gente precisa de muito, muito estudo, muito foco, muito objetivo para poder alcançar os objetivos. Porque se você não tiver isso, sendo mulher principalmente, não consegue. Você acredita que, a senhora acredita que esse contexto, ele está mais favorável para que a mulher possa realizar aquilo que sonha de verdade? Hoje o contexto mundial, ele dá essa liberdade, para que a mulher alcance seus objetivos, seus sonhos, e ocupe vários lugares dentro das políticas públicas e do mercado de trabalho, alcançando todas as áreas onde ela quer ficar, onde ela alcança, onde ela deseja, onde ela almeja ficar, e ela permanecer. O importante é que ela consegue permanecer e que ela deve permanecer nesses lugares. Insistir. Insistir. O negócio é insistir e se qualificar para permanecer. O fator educacional, ele é um diferencial realmente? Esse é um diferencial. As pesquisas, elas apontam e dizem que o diferencial da mulher é porque ela é muito dedicada e muito mais focada do que o homem. Mas esse é um grande diferencial. Você está muito qualificada e preparada para ocupar esse lugar. Ok, muito obrigado. Nós falamos com Rosiane Costa, inspetora da Guarda Municipal, comandante da Guarda Municipal de Caxias. Neste momento em que o Sistema Guanaré de Comunicação faz esta homenagem a todas as mulheres. Julimar Silva com imagens de Tiago Assis para o Sistema Guanaré.